Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke e hoje eu vou trazer pra vocês a minha lista com as 5 séries favoritas do gênero policial ou do gênero de crime, que às vezes é a mesma coisa, mas às vezes não é. Então já deixa seu like e já se inscreve aqui e desculpa se o áudio não estiver dos melhores, pode estar com um pouquinho de eco, por isso que eu tô com o microfone perto da boca, mas esse vídeo eu gravei há muito tempo atrás. Neste momento eu estou de licença-paternidade porque meu filho nasceu e eu espero que quando eu voltar esse problema já tenha sido resolvido. E nesse período que eu tô afastado do YouTube também eu queria muito pedir ajuda de vocês pra deixar seu like, pra se inscrever muito de verdade, pra compartilhar bastante esse vídeo também, porque é um momento que eu tô longe do YouTube e o YouTube é carente, ele precisa da minha presença. Então como eu tô longe, mesmo que eu esteja com os vídeos gravados, ele vai dar uma prejudicada no meu canal que eu sei. Então pega esse vídeo e compartilha pra dar uma compensada que quando eu voltar ele tá no mesmo patamar que eu deixei. Posso contar com você? Então fechou, já tô contando com você porque eu sei que você respondeu que sim nesse momento e vou começar minha lista com a primeira delas que não poderia ser diferente, não tinha como não citar que é Breaking Bad. Que como eu disse, não é uma série policial, não é aquela que tem um caso toda semana pra resolver e tal. Mas é uma série de crime, porque a gente tá falando de um criminoso. Se você não conhece Breaking Bad, o que você tá fazendo da sua vida, meu irmão, minha irmã? Vamos lá, né? Tem que assistir. Essa é uma série que todo mundo precisa ver em algum momento. Breaking Bad conta a história do Walter White, que é um professor de química que descobre que tá com câncer terminal, inoperável, incurável e ele tem pouco tempo de vida pela frente. Isso por si só já é uma notícia muito ruim, porque ele tá nos 50 e poucos anos, acho que tá com 52 ali no primeiro episódio. Mas como se não bastasse, né, pra ficar tudo pior, ele tem uma esposa que está grávida e tem um filho adolescente que tem paralisia cerebral, se eu não me engano. Não tenho certeza, tem um nível ali de paralisia. Então, assim, a família precisa muito dele. Não que ele ganhe tão bem assim como professor, mas a família tá precisando muito dele nesse momento e ele tá prestes a morrer. Então, ele precisa tomar uma medida extremamente absurda, que é o quê? Se envolver no crime. Então, qual que é a coisa que ele percebe ali que ele podia fazer? Começar a produzir drogas, mais especificamente metanfetamina. Porque ele é professor de química, então ele manja como é que faz os negócios, entendeu? Só que ele manja tanto que ele consegue fazer a metanfetamina mais pura do mercado. E pra começar a vender e distribuir sem manchar a imagem que ele tem, ele usa o nome de Heisenberg, que é o nome de crime ali que ele acaba sendo conhecido como o melhor e maior vendedor ali da região. Só que ele não conhece nada do mundo do crime. Então, ele pede ajuda de um dos alunos dele, que não é dos melhores alunos, mas que conhece uma coisa aqui e outra ali, que é o Jess Pinkman. E aí os dois juntos começam a produzir metanfetamina, começam a vender, começam a entrar nesse mundo do tráfico e ver como é que funciona. E acabam se deparando com outros traficantes também, colocando a vida deles em risco. E várias coisas acabam acontecendo. E aí a história é essa, entendeu? A gente acompanha, porque Breaking Bad, o nome da série, ela é uma expressão norte-americana, é uma expressão na língua inglesa, que seria basicamente uma expressão pra gente falar pra alguém que começou a tomar o caminho errado. Uma pessoa que era certa na vida, mas que começou a tomar decisões erradas. Meio que o Breaking Bad significa isso, e é justamente o que acontece com Walter White. Era um cara de boa, até seus 50 anos, um pai de família, tranquilo, mas que começou a tomar esse rumo. E é uma série impecável, que não tem um defeitozinho, não tem um nó que não seja proposital, sabe, acontecendo no meio da história. São cinco temporadas muito legais, que é claro, não vai agradar todo mundo, porque é uma série devagar, demora um pouco pra acontecer muita coisa, ela é muito mais pensada, sabe, é muito mais raciocínio do que ação, apesar de ter bastante ação em alguns momentos também. Mas é uma série impecável, e que mesmo que você não goste tanto assim desse tipo de série, vale a pena pelo menos tentar, porque é uma obra-prima e um marco no mundo da série. Então por isso que eu não poderia deixar de fora também. A próxima da lista já é mais pra uma série policial mesmo, que é The Mentalist. Por que que eu coloquei The Mentalist aqui no catálogo? Porque é uma das minhas favoritas, né, óbvio, já que é o tema do vídeo. Mas é que eu sempre digo pra vocês que eu gosto de séries policiais que tem um diferencial. Eu não gosto de série policial igual a todas as outras, que é um grupo de policiais, de detetives, investigando um caso da semana, que é o que acontece com muitas séries. E eu sei que lá no fundinho, todas têm o seu diferencial, têm, sabe, a sua peculiaridade, mas eu não conheço, e não é claro pra mim através dos trailers, ou da sinopse, ou dessas coisas. Então fica um pouco mais difícil de eu ir assistir, como CSI, Lay and Order, e esse tipo de séries, Criminal Minds, entendeu? Eu sei que são séries boas, em algum momento eu vou acabar assistindo, mas não é o caso aqui. The Mentalist, ela tem um diferencial que é o Patrick Jane, que é o protagonista, que é um cara que ele ganhava a vida como um falso vidente. Por que falso vidente? Porque vidente não existe, pelo menos no universo aqui da série, tá, não vou entrar nesse vispeiro. Mas o Patrick Jane, ele trabalhava como falso vidente porque ele tem uma habilidade muito grande de ler as pessoas. Então ele conseguia, através de uma conversa, através de gestos, sabe, de um tempinho ali com a pessoa, ele conseguia enganar aquela pessoa se passando por um vidente e ganhar dinheiro em cima disso. E aí ele foi ficando tão famoso, mas tão famoso com as coisas que ele fazia, que ele foi chamado no programa de TV, e lá ele revelou que estava ajudando a polícia a caçar um serial killer, que ninguém estava conseguindo encontrar, que era o Red John. E com isso ele ia usar os poderes psíquicos de vidente dele pra conseguir encontrar esse serial killer. E aí ele foi questionado nesse programa, falou, ah, você tá ajudando a polícia, né, e tal, pra caçar o Red John. E aí o Patrick Jane comete o maior erro da vida dele, que ele se arrepende logo depois. Ele começa a criticar o Red John, começa a falar, ah, esse serial killer ele é um covarde, ele se esconde, ele é isso, ele é aquele, nem é tudo isso, como um assassino, não sei o que. Começa a falar um monte de coisa dele ao vivasso. E aí o programa termina, fica tudo bem, ele todo sorridente, quando volta pra cá, tudo isso é revelado no primeiro episódio, tá, gente? Então não é necessariamente um spoiler. Mas aí quando ele volta pra casa, a mulher e a filha dele foram assassinadas pelo Red John. Com um bilhetinho falando que ele deveria tomar mais cuidado com as palavras que ele solta, com quem ele ofende e tal, e não sei o que, e não sei o que. E aí quando ele abre a porta, ele encontra o corpo das duas lá. E aí, mano, é um choque gigante, sabe, pra ele. E a partir daí, ele começa a se juntar à polícia pra tentar encontrar o serial killer de verdade dessa vez, usando as habilidades dele, não como vidente, mas como leitor de pessoas e percepções maiores do que uma pessoa comum. E enquanto isso não acontece, ele vai ajudando nos casos da semana. Então ele tem toda uma forma diferente de resolver os casos. Ele é muito sorridente, ele não gosta de arma, então ele não leva arma com ele. Ele é só na habilidade, vai provocando as pessoas também que são suspeitas e tal, pra conseguir encontrar o assassino, o assassino, o criminoso que eles estiverem procurando naquele episódio. E mano, é incrível, essa série é tão legal, sabe, é tão gostosa de assistir. A gente se apega tanto ao Patrick Jane, tão rápido, que se você começar, você não quer mais parar. Até porque conforme o tempo vai passando, as coisas vão crescendo, a história do Red John também vai crescendo, a caçada entre eles dois, a gente vai conhecendo um pouco mais desse serial killer, e do que o Patrick Jane quer fazer quando encontrar ele, todas as coisas que vão acontecendo, e vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e vai ficando gigante a história. E é muito, muito boa. É uma das poucas séries que são razoavelmente longas, tem sete temporadas, mas é uma das poucas séries que eu tenho vontade de reassistir, e que eu vou reassistir em algum momento, porque ela é muito, muito legal. Tão legal quanto a próxima aqui da minha lista também, que é muito boa, e que infelizmente pouca gente conhece, que é Person of Interest, ou Pessoa de Interesse, em português, que também já foi conhecida no Brasil como Sob Suspeita. Essa série é ótima, e eu já falei dela algumas vezes aqui no canal, tem um vídeo só sobre ela, inclusive, pra poder indicar pra vocês, porque ela traz dois personagens principais, que também é uma série policial, de investigação, de caso a caso, a semanal ali, de cada episódio, mas que tem um diferencial, que são os dois personagens. Um deles é o Harold Finch, que é um cara extremamente inteligente, e que ele criou uma super máquina pros Estados Unidos, uma super máquina de inteligência artificial, que monitora tudo nos Estados Unidos. Até me enrosquei no fio aqui. Monitora tudo. Câmeras, microfones de celular, de notebook, câmera de segurança. Monitora tudo pra conseguir encontrar qualquer pessoa nos Estados Unidos. Só que essa máquina, ela tem uma programação fechada. Então você não pode ir lá, digitar o nome de alguém, pra poder encontrar essa pessoa. Porque o Harold Finch, ele fez isso de propósito. Pra que a máquina não fosse usada pro mal. Então a única coisa que a máquina faz é monitorar tudo, tudo que as pessoas estão falando, pra identificar possíveis ataques terroristas, pra que a polícia, o FBI, o governo, consigam impedir antes que o ataque terrorista aconteça. Só que ela foi construída tão bem, ela é tão boa, que ela não identifica só possíveis casos de terrorismo. Ela identifica possíveis pequenos crimes também, que estão prestes a acontecer. Um planejamento de um assassinato, de coisas desse tipo. Então ela identifica, acha a pessoa que tá planejando isso, ou que vai ser a vítima, e manda o nome pro Harold Finch. Porque ele construiu isso pro governo, e o governo fica com os casos de terrorista. Mas o governo fala, mano, os pequenos crimes, eu não quero me envolver com isso não, vai ser muita treta, vai dar muito gasto. E o Harold Finch ficou sentido, porque ele poderia impedir vários crimes, sabe? E ele tava deixando acontecer. Então ele foi lá, fez todo um esquema, pra ele receber o nome dos possíveis pequenos crimes, pra poder tentar impedir. Só que o Harold Finch, ele é muito limitado fisicamente. Ele manca, ele não tem habilidades com arma, com todas essas coisas. Então ele precisa recrutar um ajudante. E é aí que o John Rhys entra em cena, interpretado pelo Jim Cavizel, que faz um papel excelente aqui. Porque ele é um ex-militar, que não tem mais a namorada, que se não me engano ela morreu, ele tá sem nada da vida, tá sem propósito, ele voltou da guerra, e não tem nada pra fazer, sabe? Tá praticamente sobrevivendo, apenas. E o Harold Finch se aproveita disso e fala, vem trabalhar comigo, eu vou te dar um novo propósito, vamos salvar a vida das pessoas. E aí ele vai, e usa as habilidades dele de ex-militar, como um agente ali, pra conseguir impedir esses crimes. Só que tem um pequeno detalhe a mais aqui, porque a máquina, ela identifica o nome da pessoa, e só passa o número do CPF, que não é CPF lá, é um outro número, é um outro código, é uma outra sigla que eles têm. Mas que é basicamente isso, o CPF que identifica uma pessoa. Então a única coisa que a máquina faz é, encontrar o Harold Finch, através das câmeras, ligar pro telefone que tá mais perto dele, aí ele atende, e a máquina passa um CPF pra ele. Então ele vai atrás, pra achar de quem é esse CPF, pra localizar a pessoa. Só que não é só isso, porque não tem como saber, se essa pessoa é a criminosa, que tá planejando alguma coisa pra fazer de errado, ou se ela vai ser a possível vítima, do crime que está sendo planejado. Então é todo um negócio de espionagem também, porque eles encontram a pessoa do CPF, e tem que ficar monitorando, pra saber se ela vai ser a vítima, ou vai ser o criminoso. Entendeu como é que funciona? E aí tem muitas surpresas no meio do caminho, tem novos personagens, que vão chegando ao longo das temporadas, e as coisas vão ficando gigantes também, vem pessoas querendo colocar as mãos nessa máquina, pra tentar usar ela pro mal, ou pro bem, segundo eles, depende do ponto de vista de quem tá tentando pegar essa máquina. Mano, é incrível, o elenco por si só já é excelente, os dois atores que vocês estão vendo aí, já são muito conhecidos, é uma série muito boa, que todo mundo precisava conhecer, de verdade. Vai lá assistir, que inclusive ela tá na Globoplay, nesse momento que vocês estão vendo esse vídeo, mas ela vai sair agora, dia 31 de julho, se eu não tiver errado, e se esse vídeo tiver saído antes do dia 31 de julho. Então corre, assiste, mano, sério, sério, é uma das melhores séries policiais que eu já assisti. Mas como o vídeo não é só de séries policiais, é de séries criminais também, então a próxima da minha lista é de uma série criminal, que é How to Get Away with Murder, ou Como Defender um Assassino, em português, que traz todo um esquema de crime mesmo, como é que funciona essa série? A gente acompanha a Annalise Keating, que é uma professora de direito de defesa criminal, que ensina isso em uma faculdade, e toda turma nova que ela pega, ela escolhe quatro alunos, pra trabalhar junto com ela, pra ir acompanhando os casos que ela defende, e assim eles vão aprendendo e vivendo o dia a dia daquela profissão. E por causa disso ela é muito conhecida, ela é uma excelente advogada, e todos os alunos eles brigam muito entre si, pra conseguir ficar ali na tutoria dela, e aprender cada vez mais, enquanto ela tá exercendo ali a profissão. Só que logo no início da série, acontece uma morte muito misteriosa, e as pessoas principais da série, estão meio que envolvidas, e aí a gente começa a suspeitar, quem é que fez isso, quem não fez, quem tava ouvido no crime, quem não tava, o que que aconteceu? E aí a cada episódio a gente vai descobrindo um pouco mais, do que que aconteceu, nesse assassinato, pra tentar descobrir quem é o assassino, e quais são as consequências, daquele assassinato. E isso vai acontecendo também nas temporadas seguintes, a análise que iria ninguém menos do que a Viola Davis, que é uma atriz excelente, eu diria que é uma das melhores atrizes, que temos na atualidade, porque tudo que ela faz, é muito bom. E não é diferente assim, com essa série. E também eu digo pra vocês, pra assistir com tranquilidade, porque ela tem seis temporadas, e um final muito legal também, muito fechadinho, bonitinho, não foi nada corrido, não deixou nenhuma ponta solta, o desfecho dos personagens, foi surpreendente, e muito legal. Então, dá pra assistir. Vai lá, assistam, How to Get Away with Murder, que é excelente. E eu sei que vocês devem ter assistido esse vídeo, pensando, e The Blacklist Luke, você vai deixar de fora da lista? É claro que não, né gente? A última aqui dessa lista, The Blacklist, só fiz um pequeno suspense aqui pra vocês, mas eu não poderia deixar ela de fora. A gente conhece aqui no Brasil também, como Lista Negra, que seria o nome traduzido literalmente ali, de The Blacklist. E nessa série, a gente tem a história do Raymond Reddington, que é conhecido como o concierge do crime. Ele é um dos maiores e mais temidos criminosos, e um dos dez mais procurados do FBI. Inclusive, o cartaz de procurado dele tá ali, Aqui, ó. Aqui. Aqui. Isso. Ele é procurado desde a década de 90, e tá há quase 30 anos completamente desaparecido. Ninguém sabe do paradeiro do Raymond Reddington. Até que um dia, sem nenhum tipo de explicação, que isso acontece logo no início do primeiro episódio, ele se entrega pro FBI. Ele entra lá no FBI, coloca as mãos atrás da cabeça, e se entrega completamente, e faz apenas uma única exigência. Ele quer falar com o agente Elizabeth Keen. Quem é o agente Elizabeth Keen? Ninguém faz a menor ideia, porque era uma agente, uma profiler, que tava começando naquele exato dia. Ela ia ter apenas o primeiro dia de trabalho, e já foi solicitada por um dos maiores criminosos do país. Então, ela vai lá, e todo mundo tenta entender qual a ligação entre eles dois, por que ele quer trabalhar diretamente com ela, porque ele se entregou, na verdade, pra começar a dar uma lista negra de outros criminosos pro FBI. De criminosos que o FBI nem sabe que existem, mas que são extremamente perigosos, que estão espalhados pelo mundo, e que já prejudicaram os Estados Unidos de alguma forma. Então, aos pouquinhos, ele vai dando os nomes ali da lista negra dele, só que é claro que ele tem uma intenção por trás também. Então, é disso que se trata. A gente vai vendo os casos ali, enquanto a gente vai tentando desvendar o mistério também da relação dele com a Elizabeth Keen, que é um negócio que perdura por muitas temporadas. Está na nona, vai pra décima, e até hoje a gente não sabe. A gente desconfia. Tem várias teorias, mas até hoje a gente não sabe. Então, é uma série que, eu vou ser bem sincero com vocês, eu gosto muito, tem o cartaz, eu tenho o chapeuzinho do Reddington, porque ele usa o chapeuzinho também, que não é exatamente igual, mas vale. Só que é uma série que, em certos momentos, se torna um pouco cansativa. Vou confessar pra vocês, estou sendo aqui direto e reto, sempre foi assim, porque, mano, fica muito repetitivo, e muito esticado esse mistério da identidade do Reddington. Se ele tem alguma ligação com essa Elizabeth Keen, quem é ele, sabe, se ele é quem ele diz que é mesmo, tem todas umas perguntas aí, que até agora não foram respondidas, e isso torna um pouco cansativo para os fãs. Só que, ainda assim, é uma série muito legal de acompanhar, a atuação do James Spader é impecável, isso por si só já deveria valer, vocês assistirem The Blacklist, vocês não viram ainda, e por mais que tenha tido as temporadas fracas, pra mim ainda está valendo a pena acompanhar até aqui. Vai ter uma décima temporada, é uma série que eu falo muito aqui no canal, então se por acaso, você gosta dessa série, e não conhecia meu canal, procura aqui, que tem uma playlist com vários vídeos de The Blacklist, e se você ainda não conhecia, vai lá, dá uma pequena chance, assiste agora que você sabe do que se trata, e se você gostar, aí depois você volta aqui no canal, procura a playlist de The Blacklist, que tem vários vídeos com várias teorias, e críticas de vários episódios, assim, da oitava e da nona temporada, tem crítica de todos os episódios, então dá pra você acompanhar junto comigo também. E essa é a minha lista de séries policiais, ou séries de crime, que eu mais gosto, que eu mais gostei de conhecer até hoje, e amanhã, eu vou trazer pra vocês, cinco outras que eu ainda quero ver. E você que chegou até o final desse vídeo, participa comigo, coloca aqui nos comentários, quais são as suas séries policiais, ou de crime favoritas. Coloca aqui nos comentários, se inscreve nessa bolinha, deixa seu like, não esquece, vem ver outros vídeos que eu vou deixar aqui, aqui em cima tem uma playlist com vários outros vídeos de lista que eu tenho feito durante a minha licença paternidade, tá aqui em cima, se você ainda não viu, vai lá assistir, se você já viu todos, vê esse vídeo aqui de baixo, que eu sei que você vai gostar. Muito obrigado por ter visto o vídeo até o final, até a próxima, e valeu!